Tá pronto aí, Filipe? Pra gravar? Desconheço essa pessoa, mas eu conheço que Colombo Gamer está presente. Colombo Gamer, ele está presente. Colombo Gamer, Colombo Gamer que não aparece há um tempo aqui. Eu estou pronto, eu estou muito pronto. Quem não está pronto é o Filipe. Ó, você percebeu que eu já terminei esse RTC e o S7 ainda não terminou e ele não termina nunca? Eu estou bem puto com isso. Eu não sei, eu não sei porque o senhor está reclamando. Um dia eu termino, mano. Um dia eu termino. Mano, você tem que entender que eu estou preso. Então, afinal, eu tenho que jogar essa porra sem tech, porque não pode usar tech. tá? não são os Gringos aí que dá deixa os Gringos Léo Stronda, Gringaço Léo Stronda sempre Summit Tá isso, summit que que é his extrêmement foil ó Henrique eu quero saber se você vai jogar bem eu pretendo, velho, juro pra você os planos são esses quando eu perguntei o que a gente pode fazer pra ajudar ele falou pegar Blackbird e parar. Isso, e se mata. A gente não pode pegar Blackbird. Se a gente pegar Blackbird, tá a gente jogando bem e matando muito. Não, você pega Blackbird e se mata. Entendi. Aí você só volta a correr depois que você quer acabar o Blackbird. Nossa Senhora, viu? É uma ajuda que vai ser muito interessante. Focusing na mission. Ih, tá configurado pra produção, socorro. Ih, tá invertido. Desable. Pronto, pronto. Joguei uma granada nova, caralho. Ah, eu sou muito ruim. Vou aumentar o volume do meu headset. Tô muito ruim. Nossa, ruim é essa stunner. Ah, não acredito. Ela tá plantando Claymorezinha, colon. Claro, sim. Quero ver seus movimentos. Então olha pra trás que tem um cara atrás de ti. Ela é o Stronda. Opa, já peguei um aqui na Claymore. Nossa, a acessibilidade tá muito ruim. Deixa eu mexer. Acho que eu te protejo. Pronto. Nossa, a produção tava jogando no 1, gente. Caralho, 1. Cê tem dificuldade. 1 é tenso. 1 é tenso. Ela nem é grosseira com... 1, com o que? 1, com o que? Tendo mais aqui, colon. Creio que cê voltou. Ah, mano. Porra. Por que as pessoas usam granadas táticas, né? Meu Deus. Esse iron sight dessa arma é o último. Meu Deus. Cê pode deixar eu matar? Eu também tô querendo matar, mas tá meio tenso, colon. Caralho, que cê tem na granada. Meu Deus não tá ajudando. Droga. Vou trocar de arma. Eu tirei a supressa da Galil. Tá ajudando, tá ajudando. Passou um Ghost aí, ó. Já peguei também. Já peguei. Sou muito pegador de Spyplane. Muito difícil pegar assim. Mas você tá aqui pra pegar Blackburn. Não é pra pegar Spyplane, não. Então vai poder pegar quem não seja Blackburn. Você é um inútil. Você é um inútil. Opa, foi pesado. Você é inútil. Ah, mas eu aceito teu challenge. Hummm. Vou dar challenge, excepto, porque eu não sou o meio chato. Caralho. Caralho, cê cê tá... Ah, eu tinha me re-stunado, gente. Então eu me re-stunei. Re-stunou. Olha, não. Meu Deus do céu. Não tem como usar essa arma sem ela. Caralho, eu não mato ninguém, velho. É muito hora em deixar eu matar, gente. É o que eu tô fazendo RTC. Ninguém aí faz RTC. Só eu. Caralho, nem eu não faço mais RTC. Então, deixa eu matar. Para de matar. Nossa, velho. Eu vou jogar de MC-60. Matei, agora. Ah, mano, para, mano. Caralho, que tá granada a tática. Insanamente, escrotamente, ridiculamente, longa. Vambá. Ah, sem ver na granada. Mais que tudo, mas não vale. É uma piranha gostosa. Ai, que delícia. Nossa, que feio. E esse double kill? Gostaram? Sai daí, Vandeep. Deixa eles virem para eu matar. Já virou ainda. Ah, o ghost. Por que existe ghost? Mano, eu não aguento mais ghost, cara. Eu já falei isso. Eu uso ghost. Porque você é um merda. Todo mundo que é merda usa ghost. Todo mundo que usa ghost é merda. Todo mundo que é merda, quem usa ghost? Não tem mínima noção de nada, né? Tem dois ghost. Tem o colono e o cara lá. Outro time só tem um ghost. Por que eu subi aquela buceta ali? É o Dr. Fonbo. É a única buceta que você sobe ultimamente. Foda mesmo. Eu peguei o Leostronda agora. Ele não estava de ghost. Oh, o Imatera aqui, gente. Sai na minha frente, né? É o Imatera mesmo, não subi. Vamos aí. Mano, a M60 é muito boa, né, cara? O pessoal subestima demais essa arma. Ela é forte pra cara. Todas as LMGs são boas, pra falar a verdade, velho. A M60 é absurdíssima. O problema é o flint. Ah, mas esse é um problema em todas as armas. Ah, esse bicho está com a shotgun lá, viado. Mas a gente está batendo forte nesses caras, ai. Nada como os gringos. E um Leostronda. Eu estou com 4 EV, não estou com EV. Entendi. Mano, deixa eu cair. Você é non-pop. Onde esse cara está indo, pai do céu? É, velho. Eu estou seguindo ele também. Ai, meu Deus. Esse stun, cara. Eu odeio stun nesse jogo. É, o stun infinito. Nossa, morrei por XRXD. Do eu. Ah, droga. Caralho, esse cara usando stun. Por que as pessoas usam stun em 2016? Ontem, em 2016. Eu também, mas porra. Deixa eu jogar meu XRXD. Bom, não agrada a todos. Tá, deixa eu mandar um arma. Caralho. Parabéns, Arubi. Amou-se. Meu Deus. Araldo, na verdade. Isso não foi um peido não, né, Colombo? Espero que não. Não, foi minha família que mexeu aqui. Entendi. Deve ter sido sim. Rajo do cu aí. Eu fiz 12 barra 4 e o 12 barra 7 do Sosset foi melhor que o meu 12 barra 4. Ele deu 4 assistências. Eu dei 4 assistências. Só 12 kills, Sosset, isso é muito pouco. Todo mundo matou pra caralho. Eu falei, mata, pega o Blackbird e para. Vocês não pararam? Não, a gente nem Blackbird não pegou, filho. Vocês são de merda. Criou a regra errada aí, ó. Vai cair algo. 10 mil pra eu virar de level, dá pra eu pegar. Criar outra classe zoada, eu quero outra classe zoada. Né? Criar uma classe zoada. Eu posso criar uma classe? Eu posso criar uma classe? Vou jogar de Olympia. Eu deixava. Não, não, não. Hs10, Akimbo. Ah, não. Hs10 é muito ruim, velho. É homem. Hs10 é tão bom, tão bom. Lembra que o Colombo só jogava com essa porra? Só jogava com essa porra e achava que jogava bem ainda. Jogava muito bem ainda. Não li os Mightwell. Ele acha que joga bem Dead by Daylight? Imagina isso aí. Uhum. Ah. Felipe Hayashi? Ele é, hein? Responde uma pergunta. Marathon. Eeeeee? O que você quer, Sosset? Você gosta mais de dar o cu ou de espalho rola? Ah, o GG botou o Vanderbio. Cala sua boca e não enche o porra do meu saco. O Colombo prefere espalho rola. A Fire in Range? Não tem nenhum tag, Sosset ou Hayashi. Fire in Range não é bom pra shot. Vem com o Vanderbio, a gente tá com moral, Colombo. Uhuuu. Viu só? Viu só? A gente manda aqui. Essa porra. Vamos demitir o Sosset. O resto vai jogar. Vamos, a gente... Os caras gostam mais de nós. Você vai jogar de HS10, Colombo. Vou. Obviamente. Vamos ver quem que mata mais. O Arthur Barros pediu. Viremos. Droga, não montei minha classe direito de HS10, mas... Vou jogar S10 Akimbus. Na verdade, aqui é Dual Wild. Akimbus. Dual Wild. Akimbus. Mano, por que esse jogo é tão gostoso, né? Tá, calma. Tu vai se meter na minha frente? Com os meus caras? Ué, eu explodifico a mim. Você que tá atrás. O cara lá, ó. Eu morreu. Eu explodi. Eu explodi. Opa, já levei um na Claimor, lindamente. O carinha aí, Bandep. É. Tries to warn you. Salvei a sua vida, hein, Colombo. Salvei a sua vida. Salvei a minha vida o quê? Fui lá, matei o cara lindamente. Cadê o cara, né? Pois é, porque eu matei um cara nas suas costas. Ah, apareceu um cara nas minhas costas. Eu fiquei com um babaca esperando esse aí aparecer. Ó, morri pro Leo Stronger. Bandep. Vou tentar chover o Leo Stronger. Mais um, lindamente. Olha lá, já tô com os Pyplane, hein, mano. Já ganha S10, hein. Ah, morri com a Claimor na mão, posto. Pô, matei na Claimor lindamente, hein. Ah, olha essa arma aqui. Mata. Ah, sai daí, mano. Os caras tão campeirando pra caralho. O Google vai ter um puta recoil, véi. Acabou vando errar. Ah, não. O cara não me varou ali, né? O cara não me varou ali, né? Varou você ali. Sai daí, né, irmão? Que jogada linda. Que jogada linda. Ladrão de kill de merda. Que jogada maravilhosa, vagabundo. O Nando de HS10. O cara vim, os caras vim. Você tá onando de HS10? Tô. Eu acho que você não tá. Opa, como que não tô? Abaixa. Sério que o cara fez isso? Sabe como jogar com a HS10? Você não dá as duas armas ao mesmo tempo, né? Primeiro você gasta uma. Quando você recarrega, você gasta a outra. Entendi a distância. Ladrão. E mais um lindamente. Nossa, agora o cara me amou. Ah, não. Ah, não matei esse cara. Como é que você morreu pra ele também? Pois é, mas eu não vi o cara aparecendo, na verdade. Uh, fiquei puto agora. E mais um. Pô, aqui tem um cara em cima. Tudo aqui. Desceu. Que que é isso? Ah, olha esse Nelstronda. Que coisa ridícula. Ué, ué. É um monstro? Ué, ele varou com força ali mesmo, hein? De novo? Como é que esse cara já tá aí agora? Acabou de me matar lá na PQP. O cara desceu, mano. Não acredito. Mas vai tomar no cu que eu morri pra esse bosta de novo. Vamos lá. Bora. Vai lá, maternizou. Nário. Nossa, como é que o maternizou não viu? Que bosta lá? Você tava flechado também? Pouco. Vendo os caras por trás lindamente. Pô, mas a facada, nossa, durou muito. Nossa, triple kill. Triple kill. I, matei três. Você tá louco? Como é que eu não matei? Ah, agora eu emocionei, emocionei, emocionei. Ah, essa arma sobe muito, velho. Não quero mais jogar do LSS. Descutei. Ah, regou? Você a regou só porque você tá quatro barras seis. O que é isso? Ai, gente. Nós estamos próximos a ter três homens da linha. Nossa, que isso. A gente tá kill. Puta merda. Essa flecha foi pra foder agora, hein? Nossa, o cara tá embaixo. Achei que tá em cima. Atário. Vou ter paciência que eu fiquei vivo. Uma arma, cara. Matei cego, hein? Matei cego, hein? Tem outro aí dentro. Ah, peguei a assiste. Toma, você também. Ah, sério? Que o cara nasceu ali, velho? É, em algum lugar eles têm que nascer, mano. Porra, não nas minhas costas. Ah, final kill kill. Roubaram a minha kill kill, velho. 17, 17, HS10 pra você, tá bom? Não, 17. Quero mais. Bom pra você. HS10. Eu quero que o senhor faça isso sem perks, senhor. Ah, entendi. É, é, é. Pô, faltava um blackbird. O senhor não gosta de jogar sem. Ó, se cair fire range, eu vou de HS10, hein? Ah, não. Você é proibido de fazer isso. Você não pode ter que continuar fazendo as suas challengezinhas aí. Tem que focar em um pa, filho. Se eu fizer 10 kill de shot que eu já ganhei um XP, mano. Ih, mas ganhei uma bosta de XP. Então vai jogar de shot, velho. Vou sim. Eu odeio a shot, ganho seu 7. Ele sempre odiou. Quanto mais HS10 que é ruim. Foda-se. Tá votando fire range aí, velho. Aí eu votei em green mesmo. Ele falou que vai jogar de shot no sky fire range. Não, por favor, cai a cheira. Ah, você tem que explorar pro seu 7, não pra mim. Ah, seu 7, por favor. Ah, no seu cu. Eu vou até colocar um counter wave pra te ajudar mais ainda. Pra deixar os caras blindados. Acredito que fire range não vai ser votado de novo. Não vai. A vida é dessa forma, infelizmente. O que que foi? Vacilo. Culpa do seu 7, filho. Não é minha. Eu quero que esse RTC acabe. E ele fica querendo estender. Ele vai jogar melhor. Ele vai jogar melhor no negócio que no green. Ele não vai jogar de shot. Ele vai negativar. Ele vai jogar de assalte aqui. Ou de SMG, sei lá. Eu vou de SMG. Eu vou doer. Fire range, ele ia ficar double negativo de o HS10. Double negativo. Sabe qual é a arminha do alien? Que parece o alien? Ele já fez 019? Nunca. Ele já fez um 012, eu acho, nessa série. Foi próximo. Não, acho que não. Acho que foi 212, 215. Hein, você sabe qual é a arma que parece um alien? Fala pra mim. Eu sei a arma que parece um alien. É, PM63. Exatamente. Ela é bem ruim, inclusive. Eu gosto dela. Eu gosto de porcaria. Aí, se você chorar mais uma vez, eu vou mandar dar o cu. É, não. Eu tô chorando muito. Anda. Pra mim, não jogar. Nossa, quem é que tá largando essa MC60 aí em cima? Era eu. Nem sou eu ainda. Ah, você me copiou na MC60 também agora. Que dia. Agora eu tô dizendo pro senhor o que eu vou jogar. Eu tô de MC60. Ou o Nando aqui, inclusive, os caras. Acredito, senhor Léo Stronda. Não acredito. Ah, mas eu também. É o 1 ainda, o pior. É que o 1 é o bom. O 1 é o bom, é. 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 É o número 1. Ah, Ghost de merda. Pau no cu. Foge, foge. Foge mesmo. Tem um Ghost que toma aí o EV pra vocês. O que é que o 7 não pega? Nossa, que filha da puta de Ghost, meu. Pra em cima. Verdade. Um que é bom mesmo. Caralho, esse cara tá de sacanagem com a minha cara, velho. Fez todos os piores caminhos pro seu. Esse sleeping boy é muito ruim, velho. Ele é muito ruim. Caralho, ele fez tudo que eu não imaginei que ele faria. Tipo, impressionante. Counter aí, pra cegar os caras. Ah, por que os Ghosts são tão Ghosts, velho? Por quê? Fala pra mim. Quem vai dar cara ali em cima? Não é possível. Três ali? Três aqui em cima? Ah, é sério? Vai tirar a cara. Vem, vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você tá correndo muito. Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você tá correndo muito. Vai aí, você só descreta, ó. Ah, acabei de pegar uma do chão, ó. Cê fodeu. Ah, eu vi que tu pegou uma aí, filho. Outro. Ah, não, velho. Tem dois carinhas aí. Vamo, Matera. Vamo junto, Matera. Vem cuidando da bundinha do outro. Ó, ele tinha um três. Peguei os dois, peguei os dois. Blackbirdzinho vai ajudar, hein. Boa. Aí, eu peço pra vocês virem aqui trazer um Blackbird, porque tem que pegar sou eu, né? Ah, mas esse é o objetivo mesmo. Não é você, não é você. Primeiro sim, deve ter cedo. Tô quase pegando o Dog, hein. Falta um killzinho, hein. Morre, então, por favor. O Blackbird vai acabar pra chamar. Ah, não acredito que o cara me roubou essa kill. Minha mira quase é uma merda, velho. Carice, quer me roubar. Não dá ninguém, não vê ninguém, não tira ninguém. O que tá com resistência? O Blackbird. Que que você falou? Fala fraquíssimo esse cara. Ah, pode crer. Eu tinha visto ele ali. Não sei. O Dog não matou ninguém ainda. Até offshock. Até offshock, foi isso mesmo que eu pegou. Eu peguei, querido. Tô triste com essa tag dele, então. É, ataque helicóptero. O Ghost of Shopper já é muito moderno, já. Tem outro aqui. Bota o Gigi. Nossa, eu não morro. Deve ter uns dois anos e meio, velho. É isso mesmo, o Gigi. Eu não morro há um tempo, hein. Vou te falar, hein. Às vezes ele pegou o Blackbird e não podia soltar. Eu descobri que o nome do Gigi é Gigaui, gente. Nossa, eu tô 7.200. 1.800. Acabou. Nossa, não vai ter ninguém. Fudeu. Nossa, acabou. 23-3. Dá pra ter amassado mais. Ainda não pay. Vai tomar no cu. É melhor que o Wandaep e materializou a gente, ó. Não conseguiu achar ninguém, velho. Essa partida foi muito vira e spawn o tempo todo. Como eu tava de M60, eu tomei no cu. Porque eu tinha que levar dois minutos pra atravessar o mapa. Teve um 0-14 lá, hein. Quase, hein. O cara não conseguiu ser pior que Jefferson e o Carnival. É o jeito do Jeff é muito abençoado. O que é foil, velho? Foil, aluminum foil é papel alumínio. Então é tipo uma coisa coberta, assim. E, nossa, meu kill streak, eu fiz kill streak de 17, cuzão. Ótimo, então se despeça porque esse episódio terminou. Ah, é? Ah, então tchau, tchau, tchau que eu quero jogar Firehand. Vai, vai, vai. Tchau, tchau.